Olá gente amiga, tudo bem? Olha só, hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de folgar sapato. Como folgar o meu sapato? Como? Olha, durante esses últimos dias eu ouvi muitas pessoas falando de diversas formas de folgar o sapato. Foi uma forma que, várias formas na verdade que eu vi que não é legal. Não é legal. Eu já trabalhei nessa área há muito tempo e eu posso falar claramente disso. Por exemplo, eu ouvi falar um sobre botar no congelador, botar o sapato dentro do congelador, com água dentro, não sei. Botar um saco de água dentro do sapato, botar dentro do congelador, que diz que isso folga. Isso não tem nada, isso não resolve o seu problema. Outra coisa que falaram aqui foi colocar o jornal úmido dentro do sapato. Botar um bocado de jornal úmido dentro do sapato. Essa informação parece ter lógica, mas se isso acontecer, se acontecer de folgar é muito pouco, porque é muito pouco. Então, para você que quer elastecer um pouco o seu sapato, você calça 38, digamos assim. Só que seu pé tamanho 38, porém a largura não é 38, é bem mais largo. Então, o sapato é o tamanho certo, porém a largura não dá no seu pé. Então, você botar no jornal não vai resolver. Outra coisa é botar milho. O pessoal fala, botar milho, molhado dentro do sapato. Isso não tem nada a ver, isso não vai folgar. E você me pergunta, mas o que folga então o seu sapato? Pessoal, é preciso entender uma coisa. Se você quer folgar um sapato, esse sapato precisa ser de couro, tá? Precisa ser de couro. Então, as pessoas costumam dar dicas de como folgar sapato e não explica. É preciso que seja de couro o seu sapato. Se o seu sapato for de couro, ia ter uma dica infalível. Que na verdade eu uso no meu trabalho. Eu trabalho aqui, aqui é a minha sapataria. Eu faço isso todos os dias. E tenho uma dica pra você. O que é que você vai fazer? Olha só. Você vai adquirir uma forma dessa aqui. Isso aqui chama-se forma de tarraxa. Forma de folgar sapato. Certo? Isso não é caro, pessoal. Isso não é caro. Você vai comprar uma forma dessa. Essa aqui é uma forma feminina, mas tem uma masculina que é um pouco maior. Tá? Mas essa aqui também folga sapato masculino. O que é que acontece? Uma forma dessa, você vai durar ela aí uns 15 anos na sua mão. Se você cuidar dela direitinho, ela vai durar 15 anos na sua mão. E você vai folgar milhares de sapatos. Folgar o seu, da sua filha, da sua irmã, da sua vizinha, de quem você quiser. Como é que funciona ela? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Observem. Eu vou pegar essa forma e vou vedar ela com elástico. Tá? Porque ela vai dar ela e ela funciona assim. Você vai girando aqui, essa parte de cima da minha mão aqui. Você vai girando e ela vai abrindo aqui. Você percebe que ela vai abrindo. O mais que eu faço a força, ela vai abrir. Tá vendo? Então quando isso aqui estiver dentro do seu sapato, você vai girando. Então ele vai abrindo, vai forçando. E o que é que acontece? Você vai folgar seu sapato do jeito que você quiser. E não precisa levar muitos dias não. Você vai girar, você vai deixar passar mais ou menos umas seis horas dentro do sapato. Seis, sete horas. E aí seu sapato vai estar folgadinho. Tá certo? E você vai fazer isso, claro. Nos dois pés. O tanto que você quiser. Lembre-se que se você não quiser folgar muito, então você não abre muito. Porque ela folga de verdade. Não é conversa não. Conversa de quem quer criar, digamos assim, visualizações, sei lá o que. Eu vou te dar uma dica aqui sobre como é que funciona. Ó, passei a fita. Aqui ó. Passei a fita crepe aqui. Prendi para você observar que realmente ele folga. Eu vou botar nessa foto mexendo, mas eu quero que você veja isso. Observe aqui que ela vai partir. Essa fita vai partir. E se eu não partir, então não funciona. Olha só. Eu vou começar a girar. Deixa eu pegar a pressão aqui. Tá? Aí pronto. Já pego a pressão. Agora observe, ó. Você vai girando. E a forma tá abrindo, ó. Ó, a forma vai abrir. Tá vendo? Você tá girando, a forma vai abrindo. Ó. Ó. Já começou a partir, tá vendo? Já começou. Por que partiu? Porque a forma... Olha o que aconteceu. Ó. A forma abriu. A forma abriu. Então, não tem como não folgar seu sapato. Não tem como. E aqui não é muito difícil de girar, não. Isso aqui é fácil. Agora eu vou dar um exemplo dentro do sapato, pra você ver como é que é. Aí você vai botar, vai desenroscar, tá? Você vai desenroscar aqui, até ela ficar feitadinha. Você vai pegar o seu sapato, o seu sapato vai fazer isso, ó. Vai jogar dentro do sapato, tá? Caixa certinho o bico. E aí você vai fazer o que você quer. Você amarra o cadastro. É importante que você amarra o cadastro no seu sapato. É bem importante. Você vai amarrar aqui, né? Pronto. Você amarrou. Ó, Osma, eu quero que folgue só um pouquinho. Então, você vai girar pouco aqui. Você não vai girar muito. Mas você fala assim, ó, Osma, eu calço... Eu calço 37, porém a largura do meu pé parece que é 40. Então, você vai girar. Você vai girar, ó. Eu tô tentando... Eu tô folgando aqui, ó. Eu não vou folgar muito, porque esse sapato não precisa fazer isso, tá, pessoal? Ele é de couro e não precisa fazer isso. Esse aqui é um sapato... Já tá na conta certa. Ó, eu tô girando. E aqui ele tá folgando. Vocês observam que, ó, isso aqui já tá duro, ó. Tá duro, muito duro. Porque eu tô esticando esse couro. Então, quanto mais eu rodar aqui, mais ele vai se abrir. Então, ele vai folgar da forma que você quer. Vai folgar do tamanho que você quiser. Se você não quer folgar muito, então você só dá as duas voltinhas quando apertar e pronto. Não precisa girar muito. Porque se você enroscar muito aqui, ele vai abrir, abrir. E vai chegar uma hora que o senhor vai ficar dançando com os sapatos. Então, não faça isso. Então, qual é a melhor forma? Essa forma. Deixa eu tirar aqui. Ó. Essa é a forma de folgar sapato. Você vai adquirir uma forma dessa. O nome dela é forma de tarraxa. Onde é que você encontra? Casa dos sapateiros. Onde vem de produto de sapateiros, tá? Eu compro na casa dos sapateiros. Pela internet que você pode comprar. Você pode comprar aí pela internet, tá certo? Então, você pode fazer isso com a sua casa, tá? Aqui é o que eu deixei do sapato para dar uma dica, mas não precisa. Essa aqui eu não vou folgar, senão a cliente vai arrumar o pescoço. Então, a gente vai fazer assim, ó. Você colocou, pronto. Girou. Tá certo? Ó. Vou só um pouquinho aqui, mas se pega a pressão aqui. Pronto, a pressão pegou. Tá vendo que tá começando a abrir aqui assim, ó. Ó. Abrindo, ó. Vou tirar aquele, porque senão eu vou deixar o sapo folgado o sapato do cliente. Então, eu trabalho com isso todos os dias. E eu fico observando. As pessoas ficam dando cada dicas de como folgar seu sapato. Se você tem uma forma melhor, mais fácil de folgar. Para que ficar colocando dentro do congelador, colocando milho dentro, colocando gelo, colocando água? Não faça isso. Primeiro, o sapato de couro não se lava, não se molha, não pode molhar. Se você molha, a tendência do seu sapato de couro é secar o couro, tá certo, pessoal? É secar. Não faça isso. Então, se você quer folgar seu sapato, você usa uma forma, tá? Essa forma não é cara. Eu acho que talvez por R$60, R$50 você consegue comprar uma forma dessa, tá bom? Eu uso todos os dias aqui no meu trabalho. E graças a Deus tem funcionado muito bem, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com vocês, não agora, mas depois de outra oportunidade eu quero te apresentar. Eu quero mostrar para vocês como é que faz com aquele sapato seu que está se descascando, certo? Aquele sapato que você guardou, comprou para uma casinha especial e de repente você não usou mais. Você guardou e deixou lá. E quando você foi pegar para usar, ele estava se descascando. Ele estava assim, ó. Como esse sapato aqui, ó. Tá vendo que esse sapato está novo? Olha só aqui como ele estava novo, não vou usar, tá vendo? Usou apenas uma vez e o ambiente desceu do carro, do estabelecimento, onde o cheiro vai vindo. Pronto. Ficou ali, daqui a pouco entrou no carro, foi embora. Chegou em casa e não tinha lugar para usar ele, mas não guardou. E quando pegou para usar, ele está assim, ó. Ó. Tá vendo? Soltando essa pedra, ó. Isso não é porque eu estou com a faca não. Eu estou com a mão para te soltar, tá vendo? Eu acredito que isso já deve ter acontecido com você aí na sua casa. Com o seu sapato, quem sabe a sua bolsa. Você quer saber como fazer? Você quer saber como resolver esse problema? Então, entre no nosso canal, se inscreve bem no nosso canal, tá? Que eu vou dar várias dicas para vocês. Não só essas dicas aqui, mas eu tenho várias dicas que eu vou passar para vocês, tá bom? Aqui é o meu trabalho, aqui é o que eu faço. Essa é a nossa loja, a sapatelinha serbana. Então, se você quer dicas ou você tem alguma coisa que você quer nos perguntar, alguma dica que você quer perguntar de como fazer, como resolver isso, claro, tudo na área de calçados. Eu vou responder para você. Só pergunta aí, no comentário aí, comenta aí, diga o que você tem a dúvida, tá bom? E aí a gente vai tirar a sua dúvida. Pode ter certeza disso, eu vou te responder. Assim que eu visualizar seu comentário, eu te respondo, tá certo? Um abraço e até a próxima.